O técnico do Barcelona, Xavi Hernandez, disse que sai com a consciência tranquila e com uma tremenda experiência de aprendizado, após duas temporadas e meia no comando do Barcelona, uma experiência que ele descreveu como espetacular. Xavi admitiu que estes têm sido dias complicados, mas depois de se reunir ontem com o presidente Juan Laporta, ele não teve escolha a não ser aceitar que não continuará como técnico do clube, apesar de garantir que se sente motivado e com sua ambição intacta. Durante a coletiva de imprensa, Xavi não fez uma única reprovação ou falou mal de Laporta, pelo contrário, ele se disse grato por lhe darem a oportunidade de treinar o time de sua vida. Quero ir embora, tranquilo e em paz, insistiu o técnico, que não deixou de dirigir palavras de carinho ao vice-presidente de esportes, Rafa Giuste, um homem muito especial que nos deu confiança até o último momento, que o visitou durante a sessão de treinamento matinal na cidade desportiva de Juan Gamper. Perguntado sobre como será resolvido o ano restante de seu contrato, Xavi garantiu que já havia dito na época que não haverá problema, embora não tenha sido mais específico sobre isso. O que avançou foi o desejo de um dia voltar à entidade do Barça. Sim, claro que espera uma oportunidade de poder trabalhar no futuro, por e para o clube de nossas vidas. Ele não especificou, no entanto, se gostaria de fazer isso como técnico ou talvez como diretor esportivo. De qualquer forma, Xavi vai embora sem ser censurado. Muito obrigado a todos. Por mais que alguns não acreditem, eu vou sentir a falta de vocês. Muito obrigado a todos e que viva o Barça!